Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só não há vez O resto é paixão O coração Só não há vez O resto é paixão Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florecer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Depois que perde é que se vê Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar do meu coração A flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu amo Que a noite eu chamo Vem beijar Vem beijar meu beijo Vem beijar meu beijo Só amar A minha saudade Vai te encontrar Vem beijar meu beijo 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 Presente comigo, ela tem que voltar A primavera, pra mim sem ela, não tem flor A primavera, pra mim sem ela, não tem flor Acho que eu não sou o herói, que você sempre sonhou Eu sou apenas um calói, procurando um grande amor Acho que eu não sou o tal, que você queria ter Eu sou um cara tão normal, mas eu gosto de você Eu queria ser seu guarda-costas, feito filme de Hollywood Acerta seu coração, com a flecha do amor, feito Hollywood A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei Na solidão da madrugada, eu sou tão pouco, quase nada Um ventaval de ilusões, separam nossos corações Mas frente a frente é outra história, absoluta na memória A lua sabe o que eu passei, e tantas lágrimas chorei Na solidão da madrugada, eu sou tão pouco, quase nada Um ventaval de ilusões, separam nossos corações Mas frente a frente é outra história, absoluta na memória Mas frente a frente é outra história, absoluta na memória No coração Você não sabe de mim Mas eu sei tudo de você Sei que chora escondida por aí Se quiser conversar, vou te ver Só não quero ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não se entregue, estou aqui, olha pra mim Eu assumo os seus problemas Eu assumo os seus problemas Por gostar Demais de você Quando você chora de triste Tardado e morrer Vai Vai passar o temporal Vai passar o temporal Vai passar o temporal Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois, no final E eu acabo com a tristeza do seu coração E eu acabo com a tristeza do seu coração Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida se cana, me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar, que me acompanha já bem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Por aí Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Eu te procuro nos momentos Mais difíceis Na incerteza de obter sua atenção Me perco, volto, desespero, sem saber Se ainda terei Se ainda terei lugar em seu coração Sua maldade me castiga, quase mata Me rasga o peito, tira o brilho do olhar Provoca a estase no corpo Me põe de cama Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão o amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força desse amor é bem maior Mais uma vez te peço perdão, amor Não vai dar pra te esquecer Não vai dar pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Pra te esquecer Não dá, não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós Num momento finjo até não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois A solidão me machuca Ah, tá faltando você aqui Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você aqui Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Doido de saudade Te liguei pra te falar Amor, te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Essa vida não é vida Viver longe de você A solidão machuca Fere o peito É um perigo Mas em teu amor Hoje eu sei que eu não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo O cheiro do teu corpo tá na cama no lençol A foto no espelho é como um raio do sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus braços me tirar na solidão Caí dentro do ar se não consigo disfarçar A paixão me demora A paixão me demora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Hoje me bateu uma saudade De você De você Tenho que lutar com a dor no peito E te esquecer Será que a dor de uma saudade Quando pede verdade Faz homem grande chorar Saudade que às vezes é gostosa Deixa a mulher mais dengosa Saudade quer me matar Ai, eu choro, choro, sou, sou, choro Morro de saudade com vontade de te ver Não sei se volto só pra ver Não sei se volto só pra ver se te encontro Ou se é só pra te esquecer Tenho certeza você vai voltar um dia Fazer o meu sonho Fazer o meu sonho se transformar em realidade Hoje eu choro, sofro, morro de vontade Ai, meu Deus, que saudade Agora é o meu sonho se transformar em realidade Agora é a música que fez nós andar de avião É pra soltar a voz com a gente assim, ó Todo mundo sabe Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Com a razão do meu nome E te esquecer Ninguém Foi tudo inútil É bom pra desistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Viver a sua vida Junto tão a minha vida Nunca está na colorida Não guardou pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Seis dias por isso Fui acreditando Na promessa que eu Nosso amor era perfeito O meu coração Quer você aqui Tá te falando Essa galera é top, hein Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perderem Desenganos Vi meu mundo Desamar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo A cabeça De saudade De você Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo A cabeça De saudade De você Só pra te enganar Mudei o visual Por fora impressionei Mas por dentro eu sei Continuo igual A terra e o céu Tem a beleza A estrela é bela Mas o brilho dela Não chega aos teus pés Estou apaixonado Você me enfeitiçou Me dê mais uma chance Que o nosso romance Vai levantar Meu coração Meu coração te ama E faz uma festa E sabe que resta Que ainda te chama Volta pra mim de novo Te quero comigo Não sou teu amigo Eu sou quem te ama Eu sou quem te ama Quem te ama Eu sou quem te ama Te falei Mandei recado pela sua melhor amiga Mas acho que ela Mas acho que ela Não deu recado a você Te esperei na frente da escola Pra falar contigo Saiu pelo portão do fundo Só pra não me ver Eu estava de cabeça quente Quando discutimos Sei que está chateada Deu pra perceber Peço que me perdoe Peço que me perdoe Estou arrependido Quero fazer as paz Preciso te ver Te ver Menina eu te amo E não vivo sem você Te quero demais Na vida Sem ti não sei viver Sem ti não sei viver Aquela briga que tivemos É bobagem e acabou Vamos viver juntinhos Meu bem Esqueça o que passou Menina eu Esqueça o que passou 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 Sou seu amante Sou seu amante anônimo Tenha certeza Sou eu que ponho bilhetinhos De amor no seu carro Sou eu que me preocupo Como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda A todo momento Protegendo você Protegendo você dos perigos E trazendo alegria Sou eu Seu apaixonado Sou eu Tão alucinado Sou eu O desesperado Que te ama E quer estar ao seu lado Tão alucinado Sou eu Sou eu Seu apaixonado Sou eu Sou eu Sou eu O desesperado Que te ama E quer estar ao seu lado Tão alucinado Sou eu Vou aparecer de madrugada Bem na porta da sua casa E vou te chamar Vou ligar Vou ligar o som Vou apertar O interfone Vou gritar No megafone Pra te acordar Vou me declarar A luz da lua Aqui no meio da rua Bem em frente Ao seu portão Vou gritar Pra todo mundo ouvir Juro que não te trai Vem ouvir meu coração Cheguei Cheguei no limite No limite No limite da paixão Tô feito cão sem dono Tô rodando a cidade Sem nenhuma direção O meu coração Tá sem GPS Tá desorientado Vem curar Vem curar meu desespero Fala aí pro seu porteiro Que eu sou seu namorado Vem curar meu desespero Fala aí pro seu porteiro Que eu sou louco apaixonado Veja esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalça Na toalha encolada Com esse corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sente-nos fome Sorrindo me faz um café Sente-nos fome Sorrindo me faz um café Sente-nos fome Essa noite inteirinha, essa noite de amor Sentindo o sabor, desmistando em bagaços Voltei, era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando o chuveiro Teve a fala, veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei, fui até o nosso quarto e tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra de um quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o espreiro, o perfume, o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de aneus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Ou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Ou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo Amo É uma barra essa casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento da vidraça A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Te amo Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre E te encarar Você de novo Te amo Te amo Mas se vai fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volta chorando Me implorando o perdão Já não me importa seu desconsoro Que chore, que chore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada E pague o dano que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada E pague o dano que me causou Que chora, que chora, que chora, essa malvada Que solta, que solta, essa malvada Que chora, que chora, essa malvada E pague o dano que me causou Oh, de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade põe a solidão pra fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Alô, em mim é doador Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor pro mundo Oh, de casa ou de fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade põe a solidão pra fora Oh, de casa ou de fora Se for a saudade manda embora A nossa homenagem ao cowboy vagabundo Juliano César Bem aos olhos da luna Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao ver te beijar Percebi que o silêncio Falo pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói de mim Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra quem nunca parou Numa estrada Pra quem nunca parou Numa estrada Pra que, pra que, pra que Pra fazer amor de madrugada Num calquinho só dizer pra lua E ela brilha tanto Porque é apaixonada Olha pra mim, não estou nada bem É que sem você, eu não sou ninguém Com palavras, me fez acreditar E me prometeu, que nunca ia me deixar Te liguei, pra te dizer, meu bem Que quero te encontrar, sozinha, sem ninguém Pra te amar, até o amanhecer Depois me aconchegar, sonhando com você Eu, meu bem Pra te dizer, meu bem Quero te encontrar, sozinha, sem ninguém Pra te amar, até o amanhecer Depois me aconchegar, sonhando com você Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus, nem partida A nossa paixão tinha gosto de ser Parece até que foi ontem Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos e ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita de um amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou Que os vão Veio nos trilhos do tempo Treino do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação de solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da reportação Veio nos trilhos do tempo Veio nos trilhos do tempo Treino do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação de solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo de cá se procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim Disfarçando essa dor Louro pensamento de sonhos Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bolança Eu sei que é imútil fugir da lembrança Porque no meu corpo teu cheiro dança Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dói de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Meu coração Me pedi Pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dói de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Me pedi Pra não te esquecer E ainda vem Meu coração Me pedi Pra não Te esquecer Posso esquecer Esquecer Coloca o capacete Que lá vem Pedrada, moça! Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Remirando os meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida Estava jogada Num instante me vi na saudade E depressa peguei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E o retrato mostrou-me teu rosto Quando eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Eu ia queimar Esse seu retrato Quando você Partiu A casa é a mesma O mesmo endereço Não pode esquecer O mesmo telefone O mesmo telefone Que muito ansioso Espera lhe atender Somente uma coisa Mudou lá em casa Foi a alegria Não existe mais Porque é minha paz Se foi por você Pegue o telefone Pegue o telefone Diz que 222-0-2-1-0 Esse telefone Está exclusivo Pra você ligar Se eu estiver tão lente E o seu dinheiro Não for suficiente Então meu amor Não fica ganhada Diz que há culpa Pegue o telefone Diz que 222-0-2-1-0 Esse telefone Está exclusivo Pra você ligar Se eu estiver tão lente E o seu dinheiro Não for suficiente Então meu amor Não fica ganhada Diz que há culpa Então meu amor Não fica ganhada Diz que há culpa Venha como arco-íris Me cobrir Depois da tempestade No girar do carro Céu de um parque Ou me embarque Na garupa De qualquer saudade Venha linda Como a claridade De um sol Brotando no canteiro Parecendo a própria flor Da idade Na metade Do que foi o nosso amor Primeiro Oh butterfly Oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyant Sobre os girassóis do meu jardim Oh butterfly Oh butterfly Oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyant Sobre os girassóis do meu jardim Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sem freio É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão Essa paixão não tem Ora lugar e vem Brincar de prazer Que me traz você Pareço um moleque E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Ah no coração Interrogação Interrogação Como é que se esquece E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira E dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca eu te beijo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você sou mesmo quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você sou mesmo quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Essa é pra cantar Solta a voz Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei que eu sorris Tenho menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o seu beijo Faltou o seu corpo no meu Saí pela cidade louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acerta Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Você ficou em mim Dentro de minha alma Como uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhado, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder fechá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queito de desejo a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim É pra cantar junto agora! Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais O cérebro que cai Sobre as flores na madrugada É a lua lamentando e chorando apaixonada O sereno que cai sobre a terra faz renascer O amor e o perfume da flor lembra você Todo esse amor que eu canto e o pranto que chora É por você, por você que eu vivo chorando Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro É por você, por você que eu vivo chorando Que eu vivo chorando Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que eu adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração tá te chamando A cidade está deserta E o vento me diz o seu nome Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você É em que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Que tudo acabou Que tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Só te liguei Porque sou louco por você É em que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Perdoa se eu ainda te chamo Que tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Que tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado Obrigado Tchau, tchau.